Olá, meus pequenos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na nossa aulinha de inglês, nós vamos relembrar os números que a gente conheceu e conhecer outros numerais. Vamos lá? Vocês lembram quais foram os números que a gente viu a semana passada? Me lembrem aí. Isso, tem mais um. Isso, e o outro foi o... Aê! Muito bem! Vocês são muito inteligentes! Que foi o zero, one, two. Não foi? Que a gente conheceu o numeral zero, one, two. Esses três numerais a gente conheceu a semana passada. Hoje, nós vamos conhecer outros numerais, que são... Esse aqui, que é o numeral três em português. Como é que chamamos ele em inglês? Repete aí comigo. Muito bem! Agora, outro numeral nós vamos conhecer hoje, que é o numeral quatro, mas que em inglês a gente chama de... Isso! Repete aí comigo. A língua dá uma enroladinha nessa hora, viu? E por último, hoje, é o numeral cinco. E o numeral cinco em inglês? Como é que a gente chama? Five. Muito bem! Repete aí. Five. Isso mesmo. Então, vamos recapitular os numerais de hoje. Three. Four. Five. Isso mesmo. Agora, vamos do começo. Desde a semana passada até aqui. Faz todo mundo aí com a mãozinha. Zero. One. Two. Three. Four. E five. Muito bem! Agora, eu improvisei aqui um joguinho para a gente fazer. Bem bacana. Eu vou deixar essas imagens disponíveis lá na plataforma, tá bom? Que nós vamos contar a quantidade de figuras que tem aqui em cima e circular o numeral que corresponde, tá bom? Por exemplo, quantos povos nós temos aqui? Tem que ser em inglês, tá bom? Vamos contar? One. Two. Three. Então, a gente vai procurar qual é o numeral three aqui. É esse? Não. É esse? Também não. É esse aqui? Sim! Vamos circular o numeral three. Olha ele aqui. Muito bem! Agora, vamos contar quantos povos nós temos aqui. Vamos lá? Lembrando que é em inglês, tá bom? Conta aí comigo, bem alto na tua casa. Um, dois, três, quatro. Então, vamos ver qual é o numeral four aqui? É esse? Não! É esse aqui? Também não. E esse? Isso mesmo! Esse é o numeral four, que é o numeral quatro. E aí, a gente, mais uma vez, circula. Olha só! Tô indo bem, não é? Com a ajuda de vocês, eu sempre vou. E agora, por último, nós vamos contar quantos povos nós temos aqui. E a mesma coisa. Procurar o numeral embaixo e circular, tá certo? Vamos lá! One, two, three, four, five. Então, vamos procurar aqui o numeral five. Esse é o numeral five? Não! Esse aqui é? Também não! É esse aqui! O numeral five, que é o cinco. Vamos circular. Muito bem! Encontramos o numeral. Esse joguinho aqui eu coloquei dentro de um plástico. É um papel que eu imprimi. Coloquei dentro de um plástico, porque aí a gente pode apagar. Olha que bacana! Tá vendo? Eu apagando aqui. Que aí vocês podem brincar com qualquer pessoa. Com seus irmãos, com os pais de vocês. Com todo mundo que estiver dentro da sua casa. Tá certo? Então, essa foi a aulinha de hoje de inglês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula!